E aí, a gente usa uma bananinha, a banana menor, para fechar. Como eu falei, tem que ficar bem certinho, bem ajustado. A palavra teratog fica para cima, para fora. Depois, para fechar a perna, a gente usa o bananão. Não, bananinha também, desculpa. Bananinha também. O bananão vai ser a veste maior. Nesse caso, com a veste menor, é a bananinha. E aí, no caso desse meu paciente, ele é hipotônico, ele tem uma síndrome hipotônica. E ele faz muita rotação externa. Então, eu quero trazer ele para a rotação interna. Então, eu puxei a parte de trás, seguro. E é a parte de cima que eu vou tracionar para dentro. Então, eu trago para dentro, tá? Ó. Então, essa é a tensão. Tem que ficar bem esticado, tá? E aí, depois, o outro lado. A mesma coisa. Prendi ali na orelhinha. Você tem que dar uma puxadinha para baixo, para o tecido ficar bem esticado, antes de fechar a parte da perna.